Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bringa Mais Vídeo, Guys, hoje mais um dia na série testando caixas. Hoje estamos com 290 dólares. E a caixa que eu vou testar hoje é nada mais, nada menos que a caixa da Nuke Case. Uma caixinha que custa 4 dólares, caixinha bem top. Pode vir muitas skins legais, então vamos lá. Basicamente a série testando caixas, eu pego um valor X, que igual aqui foi 290 dólares. Vou abrir todo esse valor e essa caixa, e ela tem que dar um profit spread no final pra ter sido boa, certo? Desculpem pelo latido, se você não está latido o cachorro, porque os cachorros estão capetados ali na frente, cara. Deixei baixo, mas pode ser que saia um pouco. Cala a boca, cachorro! Até agora o profit. Vamos ver o que vem pra gente mais aqui. Cara, eu queria muito tirar uma lua ou uma faca nessa caixa. Essa P90 é profit, essas 3 AK são muito profit. Essa Desert é profit. E até agora essa caixa é muito boa, cara. Eu já abri muito essa AK, já gostei bastante dela. Hoje em dia eu abro pouco, porque algumas caixas são um pouco melhor. Mas é até bom testar ela, porque eu já fico de olho em se ela está boa igual era antigamente. Antigamente vinha muita skin boa nessa caixa. Olha lá. 42 dólares, gastamos 11. Até agora só profit, velho. Mano, essa CR8 aqui, isso aqui não paga. Essa daqui, essa daqui, esse daqui, esse daqui não paga. Dependendo do estado, a gente pode pagar, né? Tem essa. Dependendo do estado, a 10% chart a gente pode pagar. Ó, 17 dólares esse move. Ainda não dando prejuízo ali nas duas. A terceira pagou tudo. Ainda deu um profitão. Imperatriz? Hum, passou. Ó, esse CR8 aqui acho que é barato. Essa C9, pelo menos paga uma caixa. 4, 4. É, deu o primeiro prejuízo. Abri mais 3. Vamos de 3 em 3 aqui, porque está dando bom, né? Eu quero, guys, pelo menos tirar uma dessas AK aqui. Ou uma dessas aqui, ó. Dessas 3. Aqui, porque aí vai dar um profit God. Ó, AK. Ó, God. Profit. Pode ver que mesmo que às vezes vem uma skin que paga 2, 3 caixas, cara. 1.700 pessoas aqui abrindo caixa. Agora é 11 horas, né? 10 pra mim. 11,62. Faca, 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 faca. Nossa, quase, guys. Quase faca, velho. 12,25. Mais 3. 12,25. Rebelde? Passou. Tá, agora acho que deu meio ruim. É, mais ou menos. Tá, perdeu um pouquinho. Cara, se continuar assim, a gente vai ter um profit bom, cara. Porque até agora a gente tem um profit alto. Quando tá dando prejuízo, tá dando prejuízo tipo de 1, 2 do alto. Então, se continuar assim, a gente vai ter um profit bom. Mas agora acho que deu ruim. É, agora, só porque eu falei, deu um profit bem, um prejuízo bem grande. Agora já pegamos um profit. Vou parar uma simover aqui. Eita, esse cara aqui se deu mal, hein, velho. Começou a dar meio ruim agora, então... 11, mesmo assim, quase pagou, cara. Pode ver, às vezes vem uma esquina dessa daqui, ó. E é só que ela pode vir cara, né, velho. Também não sabe o bom. Essa luvinha aqui seria a God, mano. Opa, Rebelde? O Rebelde é o P90. A P90 era melhor, mas a Rebelde não é ruim, não. 25 dólares, God. Profit. Tá, essa Galil aqui, ela é muito ruim, cara. Essa Galil é o pior item da caixa, se pá. É de longe. Essa Galil e essa Farimash aqui são a pior item da caixa. Essas três aqui, ó. São muito ruim. O resto tudo é mais ou menos. Ou paga. Ou dá pouco prejuízo. Tem umas que dão muito profit, né, ó. Tipo agora. Já abrimos aí mais de 200 dólares. Tem 90... Não, abrimos aí 190. Tem 99 ainda. Desculpem pelo cachorro novamente, cara. Esses cachorros é foda, cara. É só de manhã quando eu vou gravar que eles resolvem latir. Weston Rebel, Griff. 18 dolinhas. assim move oito do alinho p90 se move p250 se move quantos a p90 se move não é verdade by kit 40 dólar mais um profite gás do seu acho que estava muito profite começamos com 290 lembra da vocês eu acho que a gente vai ser com quase 400 para mais de 100 dólares profite está dando muito bom cara muito bom realmente uma hora testando caixa essa caixa que demais abram essa caixa que vai poder postar sem brincadeira não tem uma dor dela aí compensa muito essa caixa acho que é uma caixa que eu nunca fiz vídeo velho essa caixa que se eu fiz foi na um dos vídeos lá que o youtube escreveu muito tempo atrás né vamos ver aí uns dois meses atrás não é muito muito qual griffin dependendo de conta se move griffin e um sharded e eita nuggetmare pau e vamos finalizar com uma aqui dela rápido e 84 centavos beleza 2 abre aqui gays de 290 fizemos exatamente 370 então foram aí 80 dólares de lucro aprovado muito boa essa caixa da luke case abram ela se quiser abrir ela e cara bem top lembra de usar muito assim então é isso que em tudo o vídeo deixa o e se inscreva até a próxima e fui um abraço a todos é nóis é nóis